Você sabe o que é o Enem? O Enem é uma prova que avalia o conhecimento e as habilidades dos estudantes que concluíram ou irão concluir o ensino médio, ou o antigo colegial. Ele é feito por uma autarquia do governo chamada INEP. INEP é Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Para o que o Enem serve? Serve para ingressar o aluno em uma universidade pública ou privada, no Brasil ou no exterior, por meio de programas do MEC. Serve também para dar um diploma de ensino médio para quem concluiu oficialmente essa etapa, desde que tenha mais de 18 anos. Dois dias de 5 horas e 180 questões. Uma redação e aborda áreas de ciências humanas, ciências naturais, matemática e linguagem. É o maior processo seletivo do Brasil, com 7 milhões de inscritos por ano. O governo divulga os resultados e analisa também o desempenho de cada escola. Nominalmente, na última publicação do Enem, tivemos aqui em São Caetano uma grata surpresa. Nós temos a terceira melhor escola, nesse quesito, do estado de São Paulo. Só que tem uma coisa, ela é particular, ela é privada. E a escola pública de São Caetano do Sul? Está longe. Comparando as escolas só aqui da cidade, a primeira escola pública só aparece em nono lugar. Onde está a tão propalada qualidade do ensino público de São Caetano? O que é que está faltando? Planos, projetos pedagógicos de qualidade, material pedagógico eficiente, apoio aos professores, gente, calçadas, esmolas de gás e supermercado de transporte não formam e não educam crianças. Precisa saber fazer.